E galera, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como eu amarro a minha linha na vara de bambu. Eu vou fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês, pessoal, como eu amarro a linha na vara de bambu, porque eu vejo muita gente amarrando a linha aqui, ó, nesse suportezinho que vem na vara. E pra mim é um erro. Por que eu considero isso um erro? Por que, pessoal? Isso aqui não é uma coisa muito forte aqui, não é uma coisa bem amarrada. Então o que acontece? Se você amarra a sua linha direto aqui, você corre um grande risco de perder aquela fisgada, porque geralmente quando você pega peixe pequeno, eles não vão conseguir arrancar isso daqui. Mas vai que você consegue pegar um peixe grande, porque essas varas de bambu, você quer uma vara de bambu que eu usava pra pescar traíra. Aí eu cortei um pedaço, porque no meu quarto não ia caber uma vara de 3 metros de comprimento. Então eu cortei um pedaço dela pra mostrar pra vocês. Então quando você pega uma traíra grande, você vai dar aquela fisgada, porque a traíra tem a boca muito dura. Então você tem que dar uma fisgada forte pra poder fisgar ela. Você vai ter que dar aquele chacho forte pra fisgar. E se você amarrar aqui, você corre o risco disso aqui soltar e atrair embora com o seu anzol, com a sua linha e com tudo. E outra, se você amarrar a linha na ponta da vara, não precisa ser necessariamente aqui não. Só aqui na ponta da vara, você corre o risco de quebrar essa ponta da vara e perder o seu troféu também. Então pessoal, pra evitar isso, como eu amarro a linha na vara de bambu? Bom, aqui tá a minha vara de bambu. Eu vou escolher mais ou menos um lugar aqui, mais ou menos na metade dela, ou pra trás um pouquinho da metade. Vou vir com a linha, a minha linha, tá aqui minha linha, eu vou dar duas voltas e vou dar um nó. Vou usar uma linha grossa, pessoal, 0,70, pra poder ver, porque geralmente a linha de nylon é transparente e a linha grossa vai mostrar direitinho pra vocês. Beleza. Amarrei aqui no meio da vara. Daí eu vou enrolando a minha linha, até chegar na ponta da vara. Beleza, pessoal. Cheguei aqui na ponta da vara. O que eu vou fazer? Agora eu vou dar algumas voltas aqui na ponta da vara com a minha linha. Foram seis voltas. Agora olha como eu vou amarrar aqui. Você vai pegar a sua linha. Nossa, ainda ficou grande essa vara. Você vai pegar a sua linha, ó. Vai fazer uma argola. Vendo? Fez uma argolinha. Tá dando pra todo mundo ver. Fez uma argolinha. Essa ponta que você vai usar pra pescar, você vai passar aqui por dentro da argola. Vai fazer outra argola, ó. Outra argola. E vai passar por dentro da primeira argola que você fez. Fazendo uma argola maior. Tá dando pra ver, não tá, galera? Daí essa argola maior, você vai passar a ponta da vara por dentro dela, ó. Tá dando pra ver, né? Beleza. E vai puxar essa ponta que tá sobrando. Pode puxar com força. Beleza. Está amarrado. Deixa eu dar uma afastada aqui pra dar pra entender melhor. Você amarrou a linha na sua vara de bambu corretamente. Por que que eu trouxe aqui, pro meio da vara, levei até na ponta e desci a outra perna? Pelo seguinte, pessoal. Se caso você pegar um peixe grande, na hora da fisgada, eu faço isso pra todo tipo de peixe que eu vou pescar. Pode ser lambari, pode ser traíra, pode ser apaiari, pode ser qualquer peixe. Que eu vou usar a vara de bambu. Eu sempre faço isso. Eu sempre amarro a linha aqui do mesmo jeito. Por quê? Porque caso eu dou a fisgada, por exemplo. Fisguei o peixe. O peixe é bom. E a minha ponta de vara quebra. Ainda me sobra a linha amarrada aqui no meio. Então eu não perco o meu troféu. E funciona. Faça pra você ver. Um dia você vai ter a chance de acontecer isso. Você vai pegar um peixe. Se você tiver amarrado só aqui na pontinha, pode ser que você perca o peixe. Se caso chegar quebrado, ele vai embora. Você vai ficar, você vai perder o seu troféu. Mas se caso a sua linha estiver amarrada aqui no meio da vara, do jeito que eu mostrei pra vocês, a ponta pode se partir, que ainda vai estar seguro aqui perto da sua mão. Então você vai pegar e vai puxar seu peixe pra fora. A vara perdeu? Você perdeu ela, mas o seu peixe tá na mão. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje dando a dica de como amarrar a sua linha na vara de bambu. Se você gostou desse vídeo, se você também achou legal e a partir de hoje vai fazer desse jeito. Se você tá começando agora a pescar e não tinha a mínima ideia de como amarrar a sua linha na vara de bambu, já vai deixando seu gostei. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí. Pras outras pessoas que também ainda não tem muita experiência com pesca, aprender e fazer também. Então, muito obrigado, galera, por ter assistido esse vídeo até o final. Beijocas e até o próximo vídeo.